Olá, o Rmais está de volta aqui na programação da Rede Mais e agora eu falo de educação. Um protocolo foi elaborado para que o retorno das aulas presenciais seja feito de forma segura para alunos e funcionários. Olha, mas ainda não tem data para o início das atividades, viu gente? O documento pode ajudar muito nessa preparação, dá só uma olhada. O documento foi construído com a ajuda da Associação Mineira de Epidemiologia e Controle de Infecções, com o objetivo de garantir um retorno seguro para alunos, professores e funcionários. Toda essa parte de saúde, eles é que abordaram todos os itens que são necessários para que o retorno seja seguro. Lançar esse documento não é dizer que nós estamos forçando ou queremos apertar uma data ou ter uma data urgente. Nós queremos é que as escolas tenham a condição de, com antecedência, preparar o retorno com mais tranquilidade. Que nós possamos garantir o funcionamento dessa escola, mas com prioridade máxima para a preservação da saúde dos nossos alunos, dos professores e colaboradores. Esse é o objetivo. Você revê essa e outras informações nas nossas redes sociais. Aproveite, pegue seu celular aí e segue a gente. Rede Mais HD está aparecendo aí para você, tá bom? Eu fico por aqui e um bom final de semana para você.